Eficiência, eliminação de desperdício e impacto visual. Esses foram os eixos do desenvolvimento das novas embalagens dos sacos para lixo da Royal Pack. Os pacotes maiores da linha Colorall eram acondicionados em filme selado com calor impresso em seis cores, que foi substituído por um envoltório de papel cartão impresso em duas cores. Nas versões menores, o número de cores caiu para três. O novo código cromático, mais vibrante, dá grande visibilidade nas gôndolas. No caso da linha Green Pack, as diretrizes de desenvolvimento foram similares, com redução no número de cores e design limpo e simples. O diferencial veio na cinta, impressa em papel reciclado. A nova solução assegurou embalagens 35% menores que as anteriores. Houve ganho de produtividade de cerca de 30%. E aí Legenda por Sônia Ruberti